Música Entre os próximos dias 18 e 20 de julho, herdado do cabeça da flauta, volta a receber o Superbox Superrock. Cabendo às portuguesas Unnerd Chicks abrirem o palco principal do evento, são quatro miúdas que se juntaram para fazer uma revolução. Música No palco Antena 3, o português Maz Ghani vai mostrar o seu mais recente trabalho Common Ground, trabalho esse que foi gravado em Bristol, na Inglaterra. Música Com 12 anos de carreira, os After Klang são hoje uma das bandas mais aliciantes do rock experimental europeu. Diretamente de Copenhaga, editaram em setembro Piramida, que vêm apresentar esse zimbre. Música Para fechar o primeiro dia, o Videopic recomenda o concerto de regresso ao Superbox dos Arctic Monkeys. O quarteto já conhece bem o palco que vai pisar, e dali espera-se um grande espetáculo. Música Os Black Rebel Motorcycle Club sobem ao palco às 8 horas da noite. Com o pôr do sol como cenário, os californianos regressam a Portugal para criar uma atmosfera eletrizante. Música Às 9 e meia, o Videopic recomenda o concerto de Samuel Luria. Ao vivo, consegue sempre surpreender a plateia, e no Meco não vai ser exceção. Música Os The Killers são um caso de sucesso dos nossos tempos. 2012 foi o ano do regresso, com um Battle Born, que trouxe a banda de Las Vegas de volta aos palcos. Música No último dia, o destaque vai unicamente para o palco principal, com os Miss Slap, que se formaram em 2005, e rapidamente ganharam interesse na imprensa, e blogs especializados em música pesada. Com apenas 28 anos, Gary Clark Jr. é já visto como o futuro do chamado Texas Blues, salta dos festivais norte-americanos diretamente para o 19º Superbox Superrock, na sua estreia em palcos portugueses. Música Com mais de 15 anos de carreira, os Queens of Stonehenge tornaram-se o sinónimo de rock por excelência. Sem dúvida, que são as principais cabeças de cartaz desta edição, a banda promete não apenas trazer material novo, mas também reviver alguns dos temas que se tornaram clássicos contemporâneos. Música Dia 18, já sabem, todos os caminhos vão dar a sezimbra, no Superbox Superrock. Música 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 Música